Música Ele que está sempre aqui Começando em back Flip X Pronto e Flip 2 Suicidal no Step Up Lave King 360 na Tudão Pronto e Flip 2 Uma salva de palmas galera Representando Cidade de Itaubaté Master Bites, Rino Secretaria de Esportes de Itaubaté 25 anos Gabriel do Race A pista é sua do Race Vamos fazer barulho galera Do Race já característica de ir muito alto Já começando de by speed By speed No handle na primeira rampa 1, 2, by speed Loop down a 2 1, 2 Double truck Step up Loop back no Shark Feet 360 na Tudão Vamos lá do Race Neck Neck Finalizando a sua primeira descida Uma salva de palmas galera 33 anos de idade Califórniano Max Prophyle Colony Etca Anthony Napolitans Pizzarrows Vamos fazer barulho galera Vamos lá Redicionei na Póliza Backflip 3 Down Prophyle No Race Na 2 360 na Tudão Vamos lá Vamos fazer barulho galera Acabou o Anthony Bom Double whip na Tudão 360 tem dão perfeito Apocalipse finalizando a sua primeira volta Uma salva de palmas Esse é Anthony Napolitans 31 na cidade De Marigá Paulo Sasaki A pista é sua Sasaki Começando de Backflip Superman Seat Pronto Muito esticado Serpão Nesse ataque Tem o índio pra não Pude cantar Backflip Vamos lá Sasaki Vamos fazer barulho galera O índio no Strike Fin Oh Backflip Superman Serrano A sua primeira Descida Esse é Paulo De Passar Com a ponta Se pegar O que é isso? Direto da Colômbia 22 anos de idade Pico Castillo Pista é sua Mico Galera Vamos fazer barulho Ele é muito técnico É muito bom Tem muita malabra Pra mostrar Tomou o Nico Começando em Flip Bars Goal No put Backflip Bars É bem É bom Double track No chapa Pegando em bala Jack Jack Backflip Backflip Bars No ranger Vai lá Nico Completando totalmente Vem cair no payposter Foi Nico Casquilo Ano passado Foi a primeira vez Aqui no Brasil Ele está pedindo o barulho Na galera 31 anos de idade Diretamente da Califórnia Red Bull X JVMX Plus Oakley Deloício 120 Deloício Deloício Mike Black Black Amazing Rocker Vamos lá Rocker Vamos fazer barulho Galera Começaram de Superman 360 Olyfoots Não se cair 360 Switch Invento Olyfoots 360 Até Olyfo Complicando A vida do narrador Recess 360 Rocker Boys Do Mike Clark Perfeita A volta De Mike Clark Vamos fazer barulho Galera O atleta mais novo Da competição Ele que é da cidade De Cara Pico Iba É no passado Em segundo lugar Saiu De uma lesão Agora se recuperou Gustavo Bola louca Repetindo GT Olyfo Vintual Eitiai Descresce Vai na bola Vamos fazer barulho Galera Seu bala louca Na área Sendo todas as rampas Backflip Não rei É um Trim 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 Driver 360 Teruco Do Mark Speed One foot No role Teru Do Shark Speed Superman Atulão Salva o Apocalipse Uma volta É impecável De Gustavo A bola Que eu vou De fazer barulho É de tirar O fôlego BM Esse é o BMX Estilo livre Parabéns Parabéns excellence Parabéns Rééééééééééééééééééééééééééééééééééee Music Começando demais! Temos que estar fazendo o time super! Dambordalco está dando forte! E a mão, Pelic! Teste de um índio para Dambordalco! Distribuindo manobra agora sim! Uau! Trance Drive estomodando! O que é Chihon? Chihon O local aqui na casa vai lutar pra manter o cinturão aqui no Brasil Não vai deixar ninguém de fora levar Moncter, GT, Profile, Fox, Virtual, Leandro, Moreira Oberon a pista tá pra você Oberon Começando de Truck Drive Se é Leandro Moreira Backstreet, Taylor, Backstreet na primeira Truck Drive na 2 360 da low-whip na SEPA Começando do Chihon Backstreet desceu pauzando pra foto De frente, fiche de cerâmica pra Morera Açadão do Carabinco! Carabinco e Mariana! E é uma atuada campeão É incrível man Transcrição e Legendas por Quintena Coelho